Sou Evaldo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, estou vindo aqui no Francis Swim para desejar um Feliz Natal, bom ano novo para todos os amigos e parceiros e que nesse próximo ano de 2021 a gente se encontre nos mares, rios e lagoas desse nosso Brasil afora. Beijo grande a todos e boas braçadas!